Giro Internacional, Paloma Varon. Confira as principais notícias desta sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023. A guerra da Ucrânia é o assunto principal da Conferência de Segurança de Munique, encontro anual que começa hoje no sul da Alemanha. E pela segunda vez consecutiva, não haverá delegação russa presente neste que é o principal fórum mundial sobre estratégia de segurança. O encontro reúne até domingo cerca de 150 representantes de governo do mundo todo, incluindo 45 chefes de Estado e de governo, como o chanceler alemão Olaf Scholz, o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Dessa vez, os organizadores decidiram não convidar representantes de Moscou, afirmando que a medida visa evitar dar um palco para o discurso do presidente russo, Vladimir Putin, que continua, segundo eles, negando o direito de existência da Ucrânia. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, já chegou à Alemanha. Ela lidera a maior delegação americana já presente em Munique, que inclui o secretário de Estado, Antony Blinken, e um terço dos membros do Senado americano. Outras presenças importantes são as do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, e do ministro do exterior da Ucrânia, Dmitry Kuleba. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não vai à Munique, mas discursa no evento por videoconferência. Após nove dias de debates épicos, os deputados franceses iniciam nesta sexta-feira o último dia de análise da reforma da Previdência, em um clima que promete ser eletrizante à medida em que se afastam as chances de se debater o principal ponto do projeto, o artigo 7, que trata do adiamento da maioridade mínima legal para a aposentadoria de 62 para 64 anos. À meia-noite, onde quer que estejam os debates sobre a reforma emblemática de Emmanuel Macron, será decretado o fim do debate na Assembleia Nacional e o texto seguirá para o Senado. Faltam mais de 3 mil emendas para serem discutidas antes deste artigo 7, boa parte vinda da esquerda radical. As manifestações reuniram, na quinta-feira, 1 milhão e 300 mil pessoas, segundo a CGT, e 440 mil, segundo o Ministério do Interior. Três outros sobreviventes, incluindo o menino de 14 anos, foram retirados dos escombros em Antáquia, no sul da Turquia, mais de dez dias depois que um terremoto devastou a região, informaram as autoridades turcas e a mídia nesta sexta-feira. O saldo do terremoto de 6 de fevereiro na Turquia e na Síria ultrapassou 41 mil mortos nesta quinta-feira, segundo o balanço oficial atualizado, enquanto as Nações Unidas pediram 1 bilhão de dólares para enfrentar a crescente crise humanitária. A esperança de encontrar sobreviventes diminuiu drasticamente 11 dias depois da tragédia. Esse foi o Giro Internacional da RFI.